Sei que tudo nasceu de uma forma que a gente nunca pensou, nem imaginou. Mas quando eu te olhei, tudo em volta parou, eu não mais achei, eu acreditei, eu acreditei no amor. Eu pedi adeus, pra ter você perto de mim, nunca eu pensei amor, que era tão gostoso achei. Amar alguém, como eu te amei, eu me entreguei, tudo que sonhei. Uma troca de olhar, sonhos de um verão, e a certeza que eu não vou te esquecer, não vou te esquecer amor. Amar alguém, como eu te amei. Amar alguém.